Todo mundo sabe que um dos problemas das grandes cidades é a poluição e que os automóveis são os principais culpados por isso. Muita gente sabe que basta estar ligado para que o motor imita gases nocivos e que milhões de carros juntos jogam toneladas de partículas tóxicas no ar. Você também sabe. Sabe que isso acontece todos os dias e que cada segundo com o carro funcionando é ruim para todo mundo. Só que mesmo sabendo disso tudo, nós ainda não conseguimos enxergar o problema. Para isso nasceu 3 segundos. 3 segundos é uma ação de conscientização. Um alerta para as pessoas de que o tempo está passando e que é preciso cuidar de cada segundo. 1, 2, 3, pare enquanto é tempo.